Será que os gatos sentem frio e como proteger eles? Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo sobre gatos. Hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante, os gatos sentem frio? E, caso sim, como podemos protegê-los? Muitas pessoas acreditam que, por terem pelos, os gatos não sentem frio. No entanto, essa é uma ideia errada. Embora os pelos possam ajudar a manter a temperatura corporal dos gatos, eles não são suficientes para protegê-los do frio intenso. Assim como nós, os gatos também podem sentir desconforto com as baixas temperaturas, e isso pode afetar sua saúde. Alguns dos sintomas de que o gato está sentindo frio incluem tremedeira, procura por lugares quentes, falta de apetite e até mesmo mudança no comportamento. Por isso, é importante que nós, tutores, tomemos alguns cuidados para garantir o bem-estar dos nossos felinos. Uma das primeiras medidas que podemos tomar é oferecer um local aquecido e protegido para eles, como uma casinha de gato, uma cama quentinha ou um cobertor. Além disso, devemos evitar deixar nossos gatos expostos a correntes de ar e locais muito frios, como banheiros ou áreas externas sem proteção. É importante lembrar também que gatos idosos ou doentes podem sentir mais frio do que os saudáveis, e devem ter cuidados especiais. Outra medida que podemos tomar é oferecer uma alimentação adequada, rica em nutrientes e calorias, que ajudem a manter a temperatura corporal do gato. Também podemos investir em brinquedos e atividades que estimulem o movimento e a circulação sanguínea do felino, como arranhadores, brinquedos com penas e bolinhas. Em resumo, sim, os gatos podem sentir frio e é nosso papel como tutores cuidar para que eles estejam sempre protegidos e aquecidos. Oferecer um local quentinho, evitar exposição ao frio, oferecer uma alimentação adequada e investir em atividades que estimulem a circulação sanguínea são algumas das medidas que podemos tomar. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês e que possam aplicar essas dicas em suas casas. Até a próxima!